Meu direito é filmar, meu direito é filmar, viu amigo? Eu tô com esse cidadão no qual eu trouxe aqui pra emergência um médico, disse que não ia atender, né? Chamou os policiais pra mim, os policiais disseram que ia me prender porque eu tô aqui buscando um auxílio emergência pra ele Como é que pode um negócio desse? Bom, esse caso ele aconteceu no bairro de Cajazeiras, em Salvador um vídeo gravado por moradores Essa cobra é uma Botopsleucurus Isso foi na quinta-feira, dia 14 de julho E, assim, mó doideira, porque ao que tudo indica teve negligência médica nessa situação e o morador, que é um líder comunitário, filmou e tava exigindo atendimento Bom, a gente tem que apurar todos esses fatos, tá? Então aqui eu não posso fazer a condenação de ninguém nem mesmo do hospital, porque a gente não sabe todas as vertentes Mas o fato é que, uma vez picado por serpente ele não deveria estar do lado de fora do hospital Ele deveria, no mínimo, estar do lado de dentro do hospital Vamos continuar ali Luciano Batista, liderança comunitária em Cajazeiras Certo? Tô com um rapaz aqui que foi mordido de cobra E aqui o médico disse que não vai atender Informou aqui, dona Roberta, que não vai atender ele Certo? Que não é aqui É na UPA Já fui na UPA Diz que não é na UPA É aqui E fica aqui o jogo de empurra Falou que não quer atender Por que você não bota a cara, doutor? Bote a cara aqui, doutor Diz que não vai atender o paciente aqui, rapaz Isso é negligência sua, viu, velho? Isso é negro Bote a sua cara aqui Informe aqui agora Que você não vai atender o paciente aqui Bote aí a sua cara Já que ninguém é palhaço, rapaz Você tem que ter mais respeito com os pacientes aqui da unidade Viu? Que ninguém é que é palhaço Tá aqui, o rapaz aqui foi mordido pela essa cobra E ele disse, o doutor Thiago disse que não ia atender o paciente Que não era aqui Então, vamos por partes aí Isso é uma jararaca, ela é altamente mortal, tá? É uma Botops leucurus Então é uma Botops parente do grupo das jararacas Ela vai ter uma peçonha miotóxica Que vai atacar os tecidos Ela vai ter uma peçonha que tem procoagulantes De peçonha Ou seja, você tem problema na coagulação sanguínea Não foi constatado anticoagulante pra ela Segundo o Clinical Toxinology Resource E nem nefrotoxina Mas tem necrotoxina Ou seja, vai causar bolhas Vai causar edema Vai causar inchaço Vai causar necrose É uma peçonha muito Mas muito terrível mesmo, cara Acidentes com essa espécie de jararaca aí Não são tão comuns Tanto que a própria análise clínica relatada Não é assim tão vasta Você não tem muita coisa na literatura Com acidente com ela Muitas vezes Porque as pessoas não sabem identificar o animal direito Então assim Pode ser que o acidente com ela tenha sido muito maior E a gente não tenha conseguido relatar Corretamente como as outras jararacas Mas os acidentes pra ela São graves a letais E inclusive o senhor tava com um toniquete na perna E esse toniquete Você pode botar o vídeo lá e ver Esse toniquete, cara É extremamente problemático Porque quando você faz toniquete O que acontece é que Bom, você começa a ampliar o inchaço Veja, a peçonha da jararaca Ela tem Ela vai fazer com que Causa edemas E aí se você faz o toniquete O edema vai aumentar E qual é o problema disso, Henrique? O problema é que Quando você toma o soro O soro pode ter dificuldade de chegar no tecido Que tá contaminado Porque assim A peçonha já passou Mas o seu toniquete Que é amarrar Vai ampliar esse edema E pode dificultar o soro De entrar ali e neutralizar a peçonha Fazendo com que a pessoa acabe perdendo A perna O dedo O braço Aonde ela fez o toniquete Então não se faz toniquete A única coisa que se faz Volto a repetir É beber água E ir direto pro hospital Não é necessário levar serpentes também Porque lá no hospital Eles vão fazer exames clínicos E aí O que acontece é que Ele vai analisar A tua coagulação sanguínea Vai ver que você tá envenenado E aí vai te passar o soro Muitas das vezes As serpentes picam E não injetam peçonha E é por isso que você tem que fazer Todas as análises clínicas Entendeu? Então quando você leva Uma serpente pra lá O cara precisa de matar a serpente Ou ele acaba sendo picado Mesmo que a serpente Tenha picado ele antes E não tenha injetado peçonha Quando ele vai pegar a serpente Aí a serpente tá com raiva Meu irmão Aí ela pica mesmo Injeta peçonha mesmo Então não precisa de levar a serpente Se possível Lava com água e sabão Beba água Vai direto Bebendo água Para o hospital Que a água que você bebeu Vai ajudar na filtragem Ali tem mais coisas Isso aí foi no hospital Geral Roberto Santos E você teve Como o próprio vídeo mostrou Um líder comunitário Que tava ali meio desesperado Querendo que o cara fosse atendido E segundo o próprio líder comunitário Esse cara não tinha sido atendido Tinha sido negligenciado Ele tinha ido pra UPA Voltado pro hospital E ninguém resolviu o problema E aí você sabe Muito bem Porque você assiste o canal Que conforme o tempo passa Pior fica Mas eu não vi a versão do hospital Também Eu não sei Porque às vezes Quando você causa muito tumulto E etc Pode ser que o hospital Meio que breque A entrada da pessoa Só que Tem um detalhe Tem um cara com uma cobra E a cobra ali no chão E o cara tá com toniquete E ele é um idoso Então assim O que você deve fazer É segurar o tumultuador Tô levando em conta Que para o hospital Na visão do hospital Porque eu sei muito bem Sei muito bem Como é que é o brasileiro Você chega assim e fala Sabe com quem você tá falando Aí todo mundo se admira Nossa Esse aí é o cara dando carteirada Mas quando você é alguém Reclamando dos seus direitos Aí você é tumultuador Então ok Mas eu sei que tem pessoas Que tumultuam mesmo Então assim Eu não posso aqui falar Se o cara é tumultuador Ou se não é Não sei como é que foi a situação Parece que teve policial E que teve até Uma possível agressão policial ali E eu não sei mais Nada sobre isso Porém o fato É que o idoso Não poderia estar ali Lá de fora No mínimo Ele já teria que estar Em pronto atendimento Por quê? Porque picada de serpente É óbito Meu irmão É óbito Você tem que ir direto Pra emergência Não pode ficar esperando O atendimento Tem que ir pra emergência E tem que ficar No mínimo 24 horas lá Aí que ela picou Mas não injetou peçonha Não importa É 24 horas Que o médico Deve manter A pessoa lá Tá bom? Só pra ficar registrado aqui E por sorte Eu recebi Via WhatsApp aqui Não sei quem é o autor Mas recebi aqui O videozinho Do senhor Num estado bem melhor Bora ver O cara Pode falar Pode O cara Logo, logo Tu vai ir O cara Um feijão Pra você Um feijão Pra você Pra você Não é Caminão Uma feijoada Pra você É pra maio Não é Bê? É Uma feijoada Pra maio Com pimenta Com pimenta É bom Cara Pode falar Que eu chego aí Não demora Baiano é terrível Né cara Feijoada Com pimenta Ou seja Não tem problema Se você botou Uma pimenta Na comida O baiano Vai lá Eles adoram pimenta Eu sei que eu já fui na Bahia E assim Eles tiram onda com isso Inclusive Vou te dar logo a dica Cuidado quando você For pedir o acarajé Se tu pedir o acarajé Quente Eles vão tacar pimenta Pra caraca Cuidado Mas olha Que bom Que tá tudo bem Porém Eu volto a repetir aqui Não sei qual é Da situação Não ouvi o lado Do hospital Mas Todo aquele Que é picado Por serpente Deve ser tratado Como emergência